Tudo bom pessoal, espero que todos estejam bem, mais um vídeo para o canal e finalmente a última partida do campeonato mundial, a 14ª, eu vou começar diferente, vou começar aqui com a imagem da própria partida, a reação do Nepo quando viu o lance que o Jim fez, para vocês terem ideia do que foi essa partida e isso diz tudo, a imagem vai dizer tudo, dá uma olhada. O Nepo vai chegar aí na sua mesa, vai olhar o lance do Jim, fez uma careta ali e continua, deu mais uma encarada, o Jim não se moveu, está olhando para a partida, olhou de novo, viu que o Jim não está nem aí, ele vai abaixar e vai olhar de baixo para cima. Fala a verdade, esse Nepo gosta de dar uma provocada e aí vai continuar fazendo as caretas dele, vocês vão ver, ele não vai demorar muito para fazer a sua jogada, basicamente nessa posição que eu estou gravando, ele só tinha um lance para fazer, então essa imagem pessoal diz muito o que foi esse match, olha lá, já jogou. Vamos ver então que lance foi esse, vamos analisar a partida juntos a partir desse momento, bora lá. Vamos então para o game, o Jim de brancas, Nepo de pretas e o Jim resolve começar de peão dama, jogou o seu D4, cavalo F6, nós temos C4 aí no tabuleiro e agora E6, vamos para uma ninso índia, o Jim quer guerra, quer batalha, então ele permite entrar numa linha mais aguda, E3 e agora Rock'n Roll. Bispo D2, D5 no tabuleiro, posição super teórica da ninso índia e o Jim manda A3, provocando o Bispo do Nepo, Nepo não quer causar desbalanceamento, volta o Bispo para E7 e agora cavalo F3. C5 no tabuleiro, pressão aqui no centro, tensão de dois peões contra os dois peões das pretas, D toma C5, faz a primeira troca, Bispo toma C5 e agora Dama C2. O Bispo está no ar, o Nepo aqui joga mais uma troquinha de peões, D toma C4 e o Jim joga Bispo toma C4, até que nada de novo, cavalo BD7, torre D1 na coluna da Dama, Bispo volta para E7, lance sólido e aqui começa a loucura da partida. Primeiro lance maluco da partida, aqui Rock seria natural, várias jogadas poderiam ser feitas aqui de forma natural, menos a que o Jim jogou, o Jim jogou o lance mais sanguinário da posição, cavalo G5. Parece aquele lance de bar, de ping, na verdade, você está com ideias de dar mate? Que coisa de doida é essa, Jim? Cavalo está defendendo, o que está rolando? Bom pessoal, nesse momento ficou claro que o Jim está jogando tudo ou nada, sem precisar, porque a partida ali o match está empatado 6x6, então 6x5x6, não precisava disso, mas mesmo assim ele vai para cima. Várias vezes vocês vão ver isso nessa partida, mandou H6 aqui, o Nepo perguntando, o que você quer, Jim? E o Jim nada de tirar o cavalo, H4. Olha que loucura, a primeira loucura acontece, o Jim está jogando para a torcida e aqui pessoal, o Nepo acertou o melhor lance que é Dama C7, não aceitou o presente de grego. Vamos entender por que? Se o Nepo tivesse capturado o Pangaré, aqui nós teríamos peão, toma peão, e agora o cavalo não pode sair, que dá mate. E essa poção daria grande vantagem para o Jim, porque depois de capturar, ficaria uma pressão terrível no H4, e depois vem Cavalo E4, já tem uma torre na coluna ali, batendo na Dama. Então essa posição seria quase vitória para o Jim, mas o Nepo não caiu nessa. Jogou aqui, Dama C7 mesmo, forte e eficaz. E agora ele ataca o Bispo do Jim, o Jim volta o Bispo, ou seja, perdeu um tempo aí. Ao longo desse match, várias partidas, o Jim não está nem com o tempo. Torre D8 jogou o Nepo, esse lance não é o mais forte da posição, porém é o mais sólido. O Nepo não quer se arriscar, ele quer ter essa casa para o cavalo de F8, caso a coisa engrosse. O lance aqui mais eficaz para pegar a vantagem teria sido B6, Bispo E2, a partida ficar mais tensa. Porém, o Nepo jogou ali sólido, torre D8. E o Jim jogou um lance interessante, torre C1, agora a Dama não está no ar e de repente tem temas de Cavalo sai e quando toma a Dama, o Cavalo toma o Cavalo dando cheque intermediário. Bom, uma ideia no ar, de qualquer forma o Nepo jogou sólido o Cavalo F8 e nesse momento volta o Cavalo para E4, eles vão para a troca de peças. Cavalo toma, toma e de repente essa posição que estava super maluca fica tranquila e pacata e aqui todos pensavam que seria um empate rápido. Posição igualadíssima, porém o Jim não está para brincadeira e aqui ele joga o lance do vídeo que eu mostrei para vocês no início desse vídeo. Vocês viram a reação do Nepo, foi quando ele chegou na mesa e viu que o Jim mandou Bispo B4, sem necessidade nenhuma aqui, uma posição totalmente tranquila, mas o Jim quer ir para as cabeças. A ideia do Jim é que depois que toma, foi o que aconteceu, vocês viram o Nepo jogou imediatamente, ele vai poder jogar um B5 cortando a casa do Bispo. Porém, o Nepo jogou o Bispo C6, forte e eficaz, ataca o Cavalo e depois pega o Peão de G2, mas o Jim jogou rápido um Cavalo C5, permitindo que o Bispo capturasse esse Peão e quando a torre ataca o Bispo, acontece que ele vai em perseguição do Bispo com o Peão, quando sai mais um Peão e quando sai o Bispo ele recupera o Peão. Porém, pessoal, essa posição claramente é vantagem do Nepo, olha a bagunça que estão esses Peões, pessoal, coisa de maluco, o que deram para o Jim beber antes dessa rodada, hein? Fala a verdade, veio ali igual aqueles filmes antigos, o Chuck Norris ali vê um carro e em vez de fugir ele dá a voadora no carro, é assim que o Jim está fazendo, que loucura! E aqui o Nepo jogou o lance mais forte da posição, torre D4 atacando o Peão e quando joga a torre C4, cortou ali a defesa do Peão, aí sim a torre volta atacando o Cavalo, colocando pressão no Jim. Jim volta o Cavalo para C5 atacando a torre, torre C7 e agora o Jim exclama a torre C3, mas também não tinha muita escolha, o Bispo defende o Peão e o Peão defende a torre. E agora a torre C8, novamente fazendo pressão nesse Cavalo, o Jim acerta a melhor jogada, B4 e parece que a posição pode ficar um pouco igualada, seria um final pior para o Jim, mas com alta tendência de empate, porém o Jim ao invés de jogar um Rei D2 e passar depois a outra torre e jogar um final com cara de empate com o Peão a menos, Ele joga aqui torre G3 novamente indo para o modo de ataque pessoal, só que aqui a preta vai ficar com a coluna C e o ataque do Jim não parece ser muito forte, toma, 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 toma com cheque, Rei F8 e agora se você der uma olhada, a posição está indo para um Peão a mais para as pretas também, porém, muito melhor do que aquele cenário. A preta tem bem mais controle do jogo, então o Jim joga Bispo D3, outro lance meio enigmático e o Nepo ataca o Bispinho do Jim, Jim defende com o Rei E2 e a partida volta a ficar emocionante, mas Jim nas cordas. Nessa posição o Nepo exclama, torre C3, ponto de exclamação colocando pressão, esse lance é muito mais forte do que se tivesse capturado o Peão, vou analisar essa posição porque vai ser importante no futuro, dá uma olhada. Se tivesse capturado esse Peão, que seria um erro, aqui o Jim empataria, depois de Bispo toma, toma, não é que empataria, mas é uma posição depois dessa simplificação com excelentes chances de empate para o Jim. Esse final de 4 contra 3 tem muita chance de empate, vamos voltar aqui porque o Nepo, consciente disso, jogou torre C3. Esse lance coloca um problemão para o Jim resolver. O Jim joga torre Shek, o Rei sai para E7 e une que agora ele defende o Bispo. Note como é essa posição, o Jim tem que tomar muito cuidado com sacrifícios e depois Bispo toma Peão cravando. Uma posição muito perigosa para o Jim e o Nepo joga E5. Esse lance foi super criticado por todos os comentaristas, ninguém entendeu nada. Qual a causa do erro? O Nepo jogou com muito cuidado, ele ficou com medo de torre H8 e quis defender com torre D6. Essa é a ideia desse lance, avançar o Peão para a torre e defender o peão de H6. Porém, aqui tinha chances de vitória, segundo os computadores, torre D6 dava vantagem decisiva. Vamos entender melhor, essa posição é complexa e é tão perigosa para o Jim e Liren que se o Jim e Liren continuasse com a mesma ideia da partida e até capturasse esse peão, por exemplo, aqui ó, iria levar o tático. Torre toma e depois que toma, Bispo toma ganhando a peça e a partida. Porém, isso não aconteceu porque o Nepo jogou o lance E5. A galera caiu aí na crítica, o Nepo jogando com cuidado fora do normal, torre H8. É a última partida, né pessoal? Então, ele está jogando assim desde o início e o Jim no modo louco. Jogou aqui B6 depois de torre D6. Dá uma olhada, ó. B6, ponto de exclamação para o chinês. A galera foi uma loucura porque o Jim e Liren pensou demais para jogar esse lance e o Caruana já estava falando há um tempão dessa jogada. Qual que é a ideia desse lance? É muito fina. Depois que captura o peão, tanto faz com a torre e o peão, leva torre e toma Bispo. E depois que toma, Bispo cheque. Olha que legal. O Bispo dá cheque e descoberto você vai cair naquela posição com excelentes chances de empate. Torre toma, torre toma. Esse é um final com excelentes chances de empate de torre. Porém, o Jim não pode distrair. Não pode deixar a penteca cair. O Nepo vem, rei D7, centralizando o rei. Torre F3, colocando pressão ali em F7. Rei E7. E agora, torre C3 novamente atacando, ameaçando o duplo. Agora, A5 saindo do duplo. E temos torre C7 no tabuleiro, cheque. Rei F6. E agora, torre C6, cheque. E eles foram para esse finalito, onde a torre fica parada segurando o peão. Nepo deu o cheque. Para conseguir avançar o peão, ele passou a torre para A2. Agora, a torre defende o avanço do peão. E agora, o Jim Lirin vai ficar passando a vez. E essa é a forma mais fácil de empatar. Porém, pessoal, vejam o que vai acontecer. O inacreditável vai acontecer. Jogou A3. Aí, torre A6. O Nepo percebeu que se avançar aqui, o empate é muito fácil. O Jim vai ficar só passando o rei. E uma hora, a torre tem que sair. E aí, cai o peão. E não adianta esse rei chegar perto, quando o peão estiver na sétima. Que aí começam os cheques verticais infinitos. Então, foi mais ou menos assim que aconteceu. Até vocês descobrirem o que o Jim vai aprontar. Dá uma olhada. Estão jogando ali. O rei passando a vez. Nada de novo. O Nepo chegou a colocar pressão no Jim. Olha lá. 41 minutos a 18 minutos. Porém, nesse momento ali, para mais uma emoção em campo. O Jim Lirin, em vez de ficar nesse setup que ele já tinha visto que empatava. Ele vai para um outro totalmente diferente, mas difícil. Torre toma a F6. Olha lá. De novo o Jim jogando. O Magnus Carlsen tinha razão. Ele falava assim que... Ele fala, né? Que é impossível prever os lances do Jim. E olha isso. De repente, ele foi para esse final que é muito mais difícil de empatar. É um final empatado. Porém, dá muito medo. Por quê? Porque agora a preta conseguiu ativar a sua torre. Agora a torre pode ficar livre para agir na sexta fileira. Agora o Nepo vem atrás dessa torre. E o Jim joga esse sacrifício de peão. F4, pessoal. A ideia é que ele quer passar esse peão para trocar o peão de E pelo peão de A. Se ele conseguir trocar esses peões, empata. Jogou peão, toma peão. E5 avançando. Agora, rei B7. Torre A4. E rei C6. O Nepo está tentando deixar o Jing em Zug. Está tentando passar a vez. E o Jing, torre A6. Jing jogando muito bem. Agora com 5 minutos do relógio. Rei B5. Torre A7. A ideia é que ele sempre ameaça esse cheque. Tem que voltar o rei. Agora ele joga torre A8. Ameaçou esse cheque novamente. Rei C5. Desvia. Será que ele vai conseguir passar para cá? Vamos ver. Torre A6. A ideia do Jing é que se o Nepo der um passo à frente. Por exemplo, rei na C4. Ele vai avançar o peão. E agora o rei não alcança. Vai ter que mexer a torre e E7. E depois que toma, torre toma. E esse é o típico final que eu disse para vocês que é empate. Aqui já é um empate bem fácil. A chance do Nepo é esse peão de A. Então vamos voltar tudo. Porque o Nepo desistiu no meio do caminho de vir com o rei para cá. E veio atacando a torre. E a posição parecia que ia empatar três vezes. Olha lá. Voltaram para a mesma posição. E o Nepo mexeu aqui. O rei em C6 mudando um pouco a posição. Torre cheque. E agora rei D7. Rei F2. E começa a passar a vez o Jing. E ganha tempo no relógio. Era o que ele precisava. Ele joga o rei para cá e para cá. E o Nepo finalmente joga a torre em E3. E agora o Jing joga rei F2. Torre G3. Rei F1. E fica passando a vez. Ele quer trocar esse peão a qualquer custo. Tanto pelo peão de H. Ou seja, pelo peão de E. O Nepo joga torre C3. Rei F2. E eles ficam nesse final novamente. O Nepo toma cuidado para não repetir novamente a posição três vezes. E aqui o Jing, depois de rei C7, acertou um lance. Ele teve mais tempo para pensar. E acertou E6. Uma jogada muito bonita. Olha que legal esse setup. Ele vai tentar avançar o peão. Sacrificando o peão de E para capturar o peão de A. Jogou rei D8. E agora vem torre A7. Ponto de exclamação. Porque agora ele está ameaçando o cheque. E quando a torre captura, ele recaptura aqui esse peãozinho. Jogou rei E8. E agora passa o rei novamente. Até que o Nepo desiste e toma. E aí caiu nesse final que o Nepo vai tentar esse cheque. Sai o rei para cá. Bem inteligente para o rei não ficar preso aqui na coluna G. E agora, depois de torre G4, o Jing acha a maneira mais fácil de empatar. Finalmente, torre A5 tocando no peão. E quando toma, rei F3. E não tem como defender essa manobra. Finalmente empatando essa partida que durou. Fala a verdade. Essa partida começou lá por volta de 5h30 da manhã. E acabou aí no horário de Brasília. Meio dia e 40. É mole. E aí eles foram aqui. O Nepo já ofereceu o empate. E o Jing pegou. E com isso temos o desempate, pessoal. Esse domingo ninguém vai dormir. Vai emendar esses dois dias, pessoal. Olha lá. Vai ter desempate nas rápidas. Os dois jogadores são bem fortes nas rápidas. Mas vocês estão vendo, pessoal. Sejamos sinceros. O nível dessa partida e da última foi muito, muito, muito baixo. Talvez, pessoal. Jogadores ali com renting feed de 2 mil. Jogassem melhor vários lances que aconteceram aqui. Não adianta os jogadores falarem que não estão nervosos. Porque o nervosismo correu solto. Jogadores super grande mestre. Melhores do mundo. Jogarem um xadrez dessa forma. Várias jogadas imprecisas. Jogadas ruins. E, pessoal, o Dig Liri tentando dar mate ali em H7 sem cabimento. Foi uma verdadeira várzea essa partida. Mas assim que a gente gosta, com muito mais emoção. Então, fica de olho no canal. Amanhã nos encontramos aqui. Vamos torcer aí para que a partida seja boa, interessante. Novamente, que esse Mundial está dando o que falar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.